Música Meu muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o segundo maior parlamento da América Latina. Nós somos menores, só que a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Então, é uma honra receber todos vocês aqui, nossos homenageados, vou cumprimentar o tio Mário Camargo, nosso parceiro, amigo, o Alain Montoro, presidente da ACPESP, o Sérgio Janetti, também que vai ser lido o grande currículo do famoso Tarraxinha, conhecido, o meu irmão, o Carlão Camargo, aqui à minha direita, o Adalberto, grande empresário da nossa região também, e o seu Fuad Xucre. Quero cumprimentar e agradecer a presença do nosso vice-prefeito da cidade de Cotia, o senhor Almir Rodrigues, Rafael Camargo, secretário de Gestão Estratégica de Cotia, e, lógico, o senhor Peter, que não faz parte da mesa, mas ficou ali, o maior homenageado é o senhor hoje também, senhor Peter, seja bem-vindo aqui à Assembleia Legislativa. Cumprimentar o secretário de Esportes de Cotia, o Givaldo, o Sérgio Folha, secretário de Habitação de Cotia, o Edson Silva, o parlamentar representando todo o parlamento lá de Cotia da nossa cidade, seja bem-vindo, viu, Edson? O Bruxão também, o vereador de Itapevi, que está aqui também, seja bem-vindo, Bruxão. Demais autoridades presentes, muito boa noite a todos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Essa sessão solene tem a finalidade de conceder homenagens a personalidades e destaque na defesa da família e da cidadania. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Minhas senhoras, meus senhores, essa sessão solene foi convocada pelo presidente da Casa, deputado Cauê Macris, atendendo uma solicitação desse deputado, com a finalidade de conceder homenagens a personalidades e destaque na defesa da família e da cidadania. Convido a todos os presentes, para a imposição de respeito, ouvimos o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Brasil, com um sonho intenso, um raio vívido do Brasil, com um sonho de uma cidade. O Hino Nacional Brasileiro 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 Tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Oh, Pátria amada, roda, graça, salve e sol. Brasil, que o amor eterno seja símbolo, Olá, parou, que os tempos estrelado, bendiga o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas cegues da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá dourada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Queria cumprimentar também a presença do diretor do CET, o Silvio Leme Nosso parceiro e amigo também da cidade de Cotia Não posso deixar de cumprimentar também a minha mãe Maria Aparecida, que está aí, já foi homenageada aqui nessa casa Da mesma forma, a minha madrinha, a tia Alba, que está ao lado dela Minha esposa, Maria Tereza Os meus irmãos, Cássio, Sônia, Eliana E o Carlão, que está aqui, já cumprimentei Mas um comunicado a todos também, que é importante Até para avisar os seus familiares que não puderem estar aqui presentes Comunicamos aos presentes que essa sessão solene Está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia Então, hoje, está passando lá Quem sintonizar na TV Assembleia E será retransmitida sábado, dia 2 de março Carnaval, né? Aniversário da Sônia Às 21 horas, pela NET, canal 7 Pela TV Vivo, canal 9 E pela TV Digital, canal 61.2 Bom, a gente pretende fazer uma sessão bem sucinta, bem rápida aqui Mas eu fiz questão de homenagear essas pessoas importantes para mim E que prestaram um grande serviço para a família Para o nosso querido Estado de São Paulo Não sei se todos sabem, a gente está despedindo também da Assembleia Legislativa Nos próximos dias Nós ficaremos aqui até o dia 15 de março Nós servimos quatro anos nessa casa Com muita satisfação Aprendi muito nessa casa Foi uma pós-graduação da pós-graduação aqui Foi muito bacana conviver com tantos amigos aqui nesta casa há quatro anos Mas não podia deixar de homenagear essas pessoas aqui Sem antes de deixar a Assembleia Legislativa Cumprimentar o Flávio também Que está representando o nosso tio Camargo aí, né Flavinho? O tio não está muito bem hoje, mas amanhã já vai estar Então nós vamos começar Com uma pessoa Não mais idosa, mas a mais experiente Aqui Vamos entregar a placa de serviços prestados em defesa da família e da cidadania O primeiro homenageado Aí eu passo para você, né Arthur? É o meu grande amigo, o seu Peter Eu lembro que o seu Peter me cobrou há um tempo atrás Uns três anos Ele falou, olha, quando o Carlão era deputado Eu falei naquela tribuna E você quando vai me chamar lá? Mas eu já tinha guardado esse momento O seu Peter, você era uma pessoa super do bem Trabalhos prestados na nossa cidade Lá em defesa dos mais pobres e oprimidos Então o senhor é uma grande pessoa Eu vou fazer questão de entregar a placa ao senhor Enquanto isso, o Antônio Arthur vai ler o currículo do seu Peter Petrus Johannes Maria Young Peter de Young Nascido na Holanda em 5 de fevereiro de 1924 Chegou ao Brasil em 9 de julho de 1951 Teve uma vida cheia de percalços Mas nunca abandonou o sonho de ajudar a quem precisa Casou-se em 1973 Com a senhora Lourdes Em 1974 Passou a integrar o conselho da paróquia Santo Antônio Na Granja Viana Dona Lourdes ia sempre com ele visitar os pobres e doentes Após o falecimento de Dona Lourdes Sua dor era suportada pelo carinho que ele levava a cada um E desde então ele ajuda os mais necessitados Que fazem filas em sua porta para receber os alimentos Hoje continua com o seu trabalho Tendo fundado a instituição consagrada a Nuepo Que dá assistência a aproximadamente 140 famílias Sua história pode ser lida com todos os pormenores no livro Menos pobreza na terra, mais alegrias no céu Parabéns ao Petrus Johannes Maria Young Aplausos 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 Boa noite a todos Eu me sinto muito feliz E muito honrado Estar no meio deste povo Que sabe respeitar o próximo Cotia é um lugar Do qual eu tenho certeza Que sempre faz o bem Para o próximo Eu me sinto realmente infeliz No meio de vocês Eu espero que Se eu já dei um exemplo Que este exemplo meu Vocês passem para os outros Sempre cuide dos outros Se eu procuro para o próximo O que eu tenho feito na minha vida É me preocupar com os outros Nós Em geral Temos tudo o que queremos Mas ao nosso lado Bem próximo da gente Tem muita gente que não tem nada Em Cotia também tem muita gente Que não tem nem o que comer Mesmo na época de hoje Que é uma grande Vergonha para o nosso estado Eu agradeço a vocês Pela homenagem Que vocês estão me dando hoje E eu passo esta homenagem A todos vocês Que me têm apoiado Nesses anos No meu bem fazer Para os outros Obrigado E boa noite Não posso deixar também De agradecer especialmente O Márcio Que sempre nesses anos Eu Nos meus loucuras De fazer Bem para os pobres Sempre tem me acompanhado Ele com a família dele Ele sabe das loucuras Que eu faço Ele sempre foi Que me apoiou Obrigado Márcio Obrigado Vou chamar agora O segundo homenageado da noite Nosso amigo Alain Montoro Enquanto o Alain se dirige A tribuna Não posso deixar De cumprimentar também O Gelson Representante A deputada Renata Abreu O Gelson Está aqui na frente Obrigado Gelson Um abraço A nossa querida Deputada Renata Abreu Cumprimentar também O Carneiro Onde o Carneiro Está aqui O assessor do Paulo Maluf Por muito tempo Nosso amigo da família Há muito tempo Também O tio Mário O doutor Ortiz O tio Mário Veio aqui Ele sempre traz O médico dele junto Para acompanhar Não é doutor Ortiz Mas cumprimentar Também o deusinho De Carapicuíba Que chegou De agora Obrigado Deusinho Foi tudo bem O PSTB lá ontem Fiquei sabendo Que bom Mas a gente Dando sequência agora O Arthur vai prosseguir Com o currículo Alain Montoro De Busto Tem 39 anos E é casado Com a senhora Tatiana Montoro Atual presidente E fundador Em 2011 Da ACAPESP Associação dos consultores Assessores E articuladores Políticos Do estado de São Paulo Foi eleito No ano de 2018 Deputado federal Da poderosa Assembleia Maçônica Do grande oriente Do Brasil Um título Daquela entidade É tesoureiro E fundador Da ACOCESP Associação dos comerciantes E produtores Da zona cerealista Do estado de São Paulo Fundador E membro Da clínica De recuperação As vítimas De trânsito Xalon De 2008 A 2009 Como empresário E empreendedor Foi sócio Fundador Da empresa Construtora F Bonarete Limitada E também Prestou serviço De suporte Técnico Da América Online De 1998 A 99 Em 2006 Teve a honra De conhecer O deputado federal Arnaldo Faria de Sá Onde passou A desenvolver Atividades Em seu escritório Político E coordenando Algumas funções Políticas É membro É membro Ativo E fundador Da primeira loja Da maçonaria Que levantou A bandeira Política Na ordem A loja Governador Mário Covas Desde 2010 Em 2017 Ajudou a fundar A mais nova Aldeia Indígena No Brasil No município De Guarulhos Aldeia Filhos Dessa terra Atualmente coordena Um dos maiores Eventos políticos Do estado De São Paulo A FECACESP Que reúne Mais de 1.500 Personalidades Entre diversas Autoridades Políticas Do estado Ao longo Destes anos Na política Desenvolveu Com bril E notoriedade O seu enorme Talento Na articulação E principalmente No conhecimento E no funcionamento Dos órgãos Públicos E políticos Tanto do Legislativo Como do Executivo Parabéns Alain Montoro De Busto Aplausos Boa noite a todos Inicialmente Eu quero iniciar A minha fala Cumprimentando O presidente Desta sessão Solene Deputado Estadual Márcio Camargo Quero Cumprimentá-lo Em seu nome Todas as autoridades Presentes Que compõem a mesa E as autoridades Presentes Nessa sessão Única E histórica Das nossas vidas Quero Como é um evento Que faz Enfatizar E valorizar A família Deputado Quero cumprimentar Minha esposa Tatiana Montoro E Uma pessoa A qual do meu lado Vem Há muitos anos Me fortalecendo Está escrito Na Bíblia Que a mulher Sabe edifica o lar E a minha esposa Ela tem Com muita sabedoria Edificado E muito O nosso lar Nós Que amamos A política Nós Honramos ela Mas nós Iniciamos Fazendo política Dentro de casa E graças A essa Política Que eu tenho Dentro de casa A minha esposa Ela me apoia Apoia meus projetos E isso faz Com que Eu cresça A cada dia E a cada ano Mais e mais Por isso Sou muito grato Quero cumprimentar Os meus irmãos Os acapespianos Aqui presentes Nessa sessão solene Em nome do meu amigo Meu irmão Sérgio Zicran Diretor Fundador Da primeira e única Entidade política Que fala em nome Do assessor E do coordenador Político E sou muito honrado E grato Ao meu deputado Márcio Camargo Pois nós escolhemos O deputado Márcio Camargo Como nosso patrono De nossa entidade O deputado Márcio Camargo Nos honrou Fazendo nesta Casa Legislativa Uma lei Onde reconheceu Na primeira vez Na história Da política Esse profissional Com o dia 23 de maio Foi instituído O dia do Assessor Político No Estado Deputado de São Paulo Deputado Essa placa Que eu recebo Neste dia É uma honra É uma satisfação Essa placa Direcionada a mim Mas pode ter certeza Que eu divido ela Junto com os meus Amigos Meus parceiros Companheiros Acapespianos Com os meus Irmãos Também Da Não só Da aldeia Filhos Dessa terra Porque hoje Nós temos aqui Uma representante Indígena Que é a Denilza Caimbé Que eu peço Uma salva de palmas A nossa irmã indígena Aos nossos Irmãos Da ayahuasca Na terra sagrada Que também se fazem Presentes aqui Nesta data E digo ao senhor Que nós carregamos Um lema Que é um lema Do coração A gratidão Que nós Levamos E eu sempre converso Com a Cris Minha amiga Que a gratidão Cris É a cicatriz Da lealdade Um homem Que não é grato Na vida Ele é bandido É delinquente Moral Esse não merece Andar do nosso lado E é por isso Que todos os Acapespianos De pé Vão saudar O nosso líder E deputado Pela nossa Gratidão eterna Independente Do senhor Estar Em mandato Ou não O senhor Está no nosso coração E será Sempre O nosso patrono Da Capesp Muito grato Parabéns Deputado Márcio Camargo Dando sequência O próximo homenageado São Paulino De coração Também Meu amigo Sérgio Gianetti Famoso Tarraxinha Sérgio Gianetti Mais conhecido Como Tarraxinha Nascido e criado Em Cotia É casado Com Iris Gianetti Há 42 anos É o pai Da Nathalie E do Sérgio É avô Da Mel E da Pietra Bacharel em direito Escrivão Corretor de imóveis Juiz de paz E filantrópico Hoje Aos 66 anos Sérgio Gianetti Traz na bagagem Muitos amigos Divertidas E emocionantes Histórias Muita admiração Respeito E uma legião De pessoas Gratas Por suas mãos Estendidas Em momentos De sofrimento E desamparo Tarraxinha Como é carinhosamente Conhecido por todos Herdou o apelido De seu pai O barbeiro Roque Gianetti De quem herdou Também a popularidade O espírito batalhador Da dona Cida Veio já O caráter sensato E os pés no chão Hoje aposentado Tarraxinha Exerce voluntariamente A função De juiz de paz Que há quase 40 anos Vem unindo tantos casais Nessa função Cuja quantidade Já não é mais possível Numerar Tarraxinha Iniciou sua vida Profissional Como engraxate Foi auxiliar No Calfá Trabalhou no cartório De notas Da cidade de Cotia Em 1979 Fundou o Jornal da Cidade Que por mais de 10 anos Manteve-se como O mais importante Veículo De comunicação Da cidade Finalmente Em 1980 Entrou para a diretoria Da Associação Hospital de Cotia Instituição Que até hoje É referência Na área da saúde Na região E no estado De São Paulo Enquanto esteve Na frente Da associação Tarraxinha Não mediu esforços Para angariar fundos E criar alternativas Para ampliação De leitos E do atendimento No hospital de Cotia Saia nas ruas Vendendo rifas Provendo jantares Beneficentes E buscando voluntários Participou ativamente Da criação Do plano Cotia Saúde Que deu novo Fôlego E perspectivas Para o hospital Durante a década De 90 No início Dos anos 80 Tarraxinha Foi eleito Presidente da Associação Comercial Industrial E Agrícola De Cotia Onde foi reeleito Por unanimidade Pelos próximos Quatro anos Seu legado Foi marcado Pela criação Do varejão De Cotia Que existe até hoje E por sua Eleição Como conselheiro Da federação Das associações Comerciais Do estado De São Paulo Colocando-nos Assim Cotia No cenário Da economia Estadual E nacional Pela sua importância Como polo industrial E referência Do cinturão verde Do estado No ano De 1987 Entrou na política E fundou Em Cotia O PL Partido Liberal Pelo qual Foi eleito Vereador Por três mandatos Sua carreira Política Foi tão intensa Quanto sua Trajetória de vida Atuou como Secretário De governo Compôs a mesa Diretora da câmara Deixando um importante Legado Para sua amada Cidade Foi também Graças ao seu Bom relacionamento Com políticos Do estado Que o hospital De Cotia Recebeu o título De instituição De utilidade Pública Cotia Asegurando assim O recebimento De outras Importantes Verbas E investimentos Agora conhecida No cenário Estadual E nacional Cotia Passou A receber A implantação De grandes obras Batalhadas Batalhadas Também Por Tarrachinha E assim Tivemos A construção Do IML Da funerária Municipal Do novo Ginásio de esportes E da tão sonhada Creche Para os funcionários Do hospital De Cotia Não podemos Deixar de citar Que a implantação Do INSS Também é fruto Do seu mandato Como Vereador Parabéns Sérgio Gianetti Tarrachinha Boa noite a todos Eu quero agradecer Aqui ao Márcio Nosso deputado Estadual A família Camargo Pela amizade De 66 anos Trabalhei com o Carlão Como prefeito Como vereador A família toda Quero agradecer A presença Da dona Cida Aqui Que é muito importante Porque é uma pessoa Que desde quando Nasci Eu conheço A família Da dona Cida Quero agradecer A todos E eu não vou saber Nem falar O nome de quem está aqui Porque eu sou amigo De todos Eu estou vendo Gente aqui Que meu coração Já está tripidando E acabou de entrar O meu filho Que falou que não vinha No fim chegou o filho Que a Nora e a neta Então é de coração Que eu recebo Márcio Essa homenagem O que vocês Transcreveram É a realidade Eu não sei Se eu não escutei Ou eu não ouvi Foi que nós também Foi a minha autoria A justiça de trabalho Que nós colocamos Em Cotia Que foi um trabalho Muito grande Que eu fiz uma homenagem Ao doutor Rubens Ferrari Que foi juiz do trabalho E foi desembargador E ele falou Tarraxinha Eu vou me aposentar E a coisa mais triste É de eu não poder fazer Pela minha cidade A justiça do trabalho E Cotia Pertencia A Itapcirica da Serra Então era difícil Para fazer uma homologação Em 45 dias Nós conseguimos Com os vereadores O prefeito Alugar uma casa E montar A casa Da justiça do trabalho E foi no dia 2 de abril Que nós conseguimos Fazer No aniversário Da cidade Quero também Agradecer A presença Do nosso Vice-prefeito Dos vereadores De Cotia Que estão aqui Do Zé Roberto Que a esposa Que está presente Da Alvo Com O Névio Que veio De assessor Hoje E agradecer A minha esposa Com meus filhos A Nathalie O Serginho A Nina Que está presente aqui E as minhas duas netinhas A Pietra E a Melanie E eu agradeço De coração Mas desejo Também Um grande abraço Ao meu amigo Fuade Que foi prefeito Foi colega Amigo da gente A todas as horas Em Carapicuíba Que era a nossa Cidade irmã E não poderia deixar Também Um grande abraço Ao seu Peter Que é uma pessoa Que sempre cuidou Da nossa cidade De Cotia E região Porque ele sempre Atendeu Jandira Carapicuíba Baruiri E Itapevi Então Muito obrigado Isso aqui vai ficar De coração Tenho mais vereadores De Carapicuíba De Itapevi Que estão presentes Mas não vou nem citar O nome Porque vai ficar difícil Agradeço E uma boa noite A todos E isso vai ficar Pro resto da vida Obrigado Márcio A Tarrachinha pediu Para eu comentar Ao tio Mário Também Que ele Estou emocionado Com São Paulo Então ele Esqueceu De comentar Mas também Quero agradecer A presença Do Zé Roberto Cruz Um grande parceiro Lá de Vargem Grande Paulista Secretário Do município Também O doutor Fábio Da Corregedoria Aqui da Assembleia Legislativa Onde nós Trabalhamos juntos Um bom tempo Hoje Hoje Sou atual Corregedor Da Assembleia Legislativa E o doutor Fábio Que toca A Corregedoria Dessa casa Obrigado Doutor Fábio Como sempre Cumprimentar Também O Serginho O Zicran Serginho É um grande parceiro Um amigo Também Jornalista Da Capesp Da mesma forma Não posso deixar De cumprimentar O meu amigo Calunga Ex-vereador De São Roque Que estava aí Também Cumprimentar E parabenizar Também O Álvaro Pérez O colunista Nosso amigo Que tem O maior Em movimentação O ponto De acesso A internet Na cidade de Cotia Maior do que A Praça da Sé O acesso a São Paulo Não é isso? Parabéns Álvaro Você recebeu o título Acho que dois anos seguidos Parabéns Cumprimentar O Souto Maior Também Um grande amigo Da família E parabéns Por tudo que você fez Pela cidade do Imbu E pela nossa família Também Dando continuidade Nós vamos homenagear Agora Esse grande homem Que já foi prefeito De Carapicuíba Seu Fuad Xucre Boa noite Seu Fuad Ele vai ler Só um minutinho Um instante Pode sentar daí mesmo Com 79 anos de idade Filho de Gabriel Disputou o cargo Disputou o cargo de prefeito Foi eleito no primeiro turno E sempre com larga vantagem Sobre o segundo colocado Em 2000 Foi eleito com 110.737 votos 78,87% dos votos válidos Contra 17,64% do segundo colocado E além da soma E além da soma dos outros candidatos Todos somados Ele fez 78,87% dos votos válidos Impressionante Em 2004 Foi reeleito com 82,06% dos votos válidos Realizou obras importantes na cidade Como a construção da FATEC e TEC O Calçadão Central A Avenida Governador Mário Covas O Pronto Socorro da Vila Dirce O Pronto Socorro Infantil Municipal O Espaço da Fuca Na Vila Crete Posto de Saúde Teatro Creche da Vila Crete O CAPES Campos de Futebol Pistas de Cooper Duplicação da Estrada da Fazendinha Recapeamento de toda a Avenida Inocêncio Seráfico Construção dos Parques dos Paturis Planalto e Aldeia Revitalização da Aldeia de Carapicuíba Construção do Teatro de Arena Construção do INAC O Centro de Esportes Com quadras, creches e pré-escolas no seu redor E no mesmo espaço A construção do 33º Batalhão da Polícia Militar E também da Seccional de Polícia de Carapicuíba E além disso tudo Teve o Teatro Jorge Amado Na Avenida Miria E mais de 1.700 ruas Pavimentadas em todas as suas administrações Impressionante A popularidade de Fuad Xucre É tanta Que assim garantiu ainda A eleição de seu filho Fernando Fuad Xucre Como deputado federal Com mais de 86 mil votos Somente em Carapicuíba Obrigado Fuad Xucre Parabéns Fuad Xucre Opa Muito obrigado Pelo Muito obrigado mesmo Eu fico muito honrado Com a Atitude de vocês aqui Prestando uma homenagem Para a gente E para os amigos E queria dizer para vocês Não estou muito legal hoje Não Mas vamos ficar Eu Agradeço a homenagem de vocês Tudo que nós fizemos Foi em função realmente Daquilo Que a gente esperava Que o povo esperava Que a gente fizesse Então fizemos o que podia Na época E com a ajuda do povo Também daqui de Cotia Tive muito amigo Que nos abraçou Aqui em Cotia também E foi lançou Inclusive você Muito obrigado Por tudo que vocês fizeram Queria dizer que Essa Essa missão Que a gente Ocava ocupando E hoje eu estou Atravessando uma situação Difícil que eu Acabei Sendo Por ser Candidato Em nome do povo E por muita coisa Eu acabei Gravando uma Uma dor nas costas Que um atômago Que eu caí Que me traz Hoje me deixa Até meio confuso E me deixa Me deixa realmente Preocupado Eu dou trabalho Hoje para a minha mulher Coitada Aguentando Aguentando o resto De saúde da gente Bom Queria saudar Vocês todos Agradecer por tudo Que Cotia fez Por nós também Foi nós Nós tivemos Do lado de Cotia E Durante os anos Que eu tive E muito Nós fizemos Com a prefeitura Aqui Muitos Muitos trabalhos Foi junto Então quero deixar Meus agradecimentos Aqui A todos E dizer Que a gente Está à disposição E queria agradecer Essa homenagem Que vocês estão Fazendo aqui É uma homenagem Que grava Na verdade Todos os anos Que nós passamos À frente da cidade Muito obrigado A todos Obrigado Minha mulher Está aqui presente Também Que lutou Com a gente Dona Sônia E eu queria agradecer A vocês todos De coração Por tudo Que Cotia Fez por nós Também Junto com a gente Nessa Toda Mala Todo Trajeto Que nós fizemos Muito obrigado A todos Obrigado Pela homenagem Obrigado Passamos agora As homenagens Com a entrega Dos colares De honra Do Legislativo Do Estado De São Paulo Convidamos O senhor Adalberto Araújo Camelo Para receber O colar De honra Ao mérito Do Legislativo Adalberto Araújo Camelo Nasceu em Monteiro Paraíba Em 5 de setembro De 1976 É casado Com Ingrid Tatiana E do Santos Camelo E pai De duas filhas A Maria E a Thais Tem uma brilhante História Como empreendedor Em 1989 Passou a residir No município De Francisco Morato Aqui no Estado De São Paulo Onde passou A ajudar Sua família Vendendo Cocadas Frescas Estudou Na escola pública E não concluiu E não concluiu O ensino médio Em janeiro De 1992 De 1992 Começou a trabalhar Em 15 anos de luta Escola Escola de Bailado Para meninos E não concluiu Até a obtenção E não concluiu Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao deputado Márcio Camargo, ao tio Mário, e cumprimentar mais demais da mesa. São homens honrados e é um grande orgulho participar de uma noite de homenagens a pessoas com tamanho currículo, com tamanho trabalho prestado à sociedade. Gostaria de cumprimentar as mulheres presentes em nome da minha esposa Ingrid, que está aqui presente, e também gostaria de cumprimentar todos os meus colaboradores aqui presentes, que fazem parte da minha história e fazem parte da minha empresa, que fazem a minha empresa andar no dia a dia, que faz a vida ser nesse momento. Gostaria de falar um pouco de sociedade, agradecer em Buda as Artes por me receber de braços abertos, Tabuão da Serra, Itapcirica da Serra, Capão Redondo, com a tia, com a família do tio Mário, com o Márcio Camargo, me abraçaram e abraçaram a Belas Artes, a minha empresa, que vem fazendo história na área da panificação. É uma área bacana, é uma área que hoje eu sou apaixonado pelo que faço. não é fácil, temos hoje 650 colaboradores, fazemos um trabalho dedicado, dando emprego a todos os dias, dando qualidade num produto, não precisa ser num bairro nobre, não importa a cidade, não importa o bairro. Lá nós temos cliente, temos cliente, não importa a classe social, nós respeitamos eles, porque ele é um ser humano, que quer um bom produto, e isto nós servimos para eles, e eles também têm a gratidão de nos servir todos os dias, indo ao nosso comércio, e lá fazendo as suas compras, e dizendo a Adalberto, obrigado por ter trazido uma padaria, com qualidade para o nosso bairro. Na minha opinião, e para mim, eu estou fazendo só a minha obrigação, que é o meu negócio, mas para aqueles lá do seu bairro, ficam muito gratos por essa questão de lá nós atender. A parte social, todos nós deveríamos ajudar o próximo. Nós estamos num país tão rico, mas também tão pobre, de pessoas que não pensam no próximo. Eu sempre que posso ajudar, eu hoje ajudo muito os times de futebol, porque um dia joguei uma bola, não tinha nem a chuteira, nem aquele famoso uniforme para jogar um futebol. E é muito importante você receber um uniforme, uma bola, às vezes até pagar uma inscrição para participar de um torneio, porque a felicidade dos homens nos bairros mais simples é jogar um futebol no sábado, no domingo, que deixa eles muito felizes, abadona as esposas em casa, mas a felicidade deles é muito grande. A questão de identidade, sempre estamos ajudando o que podemos todos os dias. Não sou de ficar publicando todos os dias porque doamos um pãozinho. Eu acho que nós fazemos isto por dever, porque Deus nos deu essa missão. Se Deus nos deu essa missão, nós não temos que fazer propaganda todos os dias. Ah, eu dei um pãozinho para alguém. Um dia eu não tive aquele pãozinho. E hoje, aquele pãozinho que chega às vezes nas creches, nas entidades, é muito abençoado e é um pedido de Deus. Quando Deus nos manda, nós só temos uma coisa a fazer, é cumprir. Eu poderia ficar falando aqui a noite inteira, mas o tempo aqui é curto. Muito obrigado. Eu estou muito feliz. Meu coraçãozinho aqui está batendo forte. Quando eu pisei na rampa lá, meu deputado, eu falei, aqui é minha futura casa. Minha esposa falou, para com isto. Hoje é um treino. E subir aqui, o coraçãozinho e as perninhas têm que estar firmes. Mas, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Que Deus nos proteja. Gostaria de registrar a presença também da Priscila Menin, doutora Priscila. Do Alexandre Simmon, diretor da FATEC de Cotia. Doutor Alain também, que vem aqui, grande amigo do tio Mário de muito tempo. Renato Dante, ex-vereador de Francisco Morato. E o nosso amigo, sempre amigo, tem uma mão muito boa para cozinhar, o Aguilar. Cadê o Aguilar? O Aguilar. Parceirão, faz um carneiro aí como ninguém. Bom, a gente está dentro do cronograma. Nós estamos previstos para terminar as novas, mas acho que vamos terminar antes até. Faltam duas pessoas para serem homenageadas. São duas pessoas muito importantes. Além de fazer parte da minha vida, da minha família, são pessoas que me ajudaram desde quando eu nasci, até antes de nascer. É com muita honra, e eu não podia deixar de homenageá-los antes de sair dessa casa. Então, primeiro, eu vou chamar aqui o meu padrinho, que é meu segundo pai também, o tio Mário, o famoso tio Mário, Mário Luiz Camargo. O Arthur vai ler... O senhor pode permanecer aí mesmo, tio? O Arthur vai ler um breve currículo do tio Mário, pessoa que ajuda todo mundo, a vida inteira, nasceu para ajudar os outros. Então, o Arthur vai falar um pouco sobre o currículo do tio Mário. Ufa! Mário Luiz de Camargo nasceu em São Roque, no dia 6 de janeiro de 1937. Formado em Direito, é casado com a senhora Alba Camargo, a tia Alba, há 52 anos, e tem dois filhos, a Helena Cristina de Lima Camargo e o Mário Luiz de Camargo, filho. Além dos netos, Marcelo e Maria Eduarda, filhos da primogênita. Com larga experiência na área política e gestão pública, sempre se destacou por sua enorme capacidade de gerenciamento e articulação política. De 1970 a 1990, sempre colaborou na assessoria de seu irmão, o deputado federal José Camargo. Chefe de gabinete da subprefeitura da Vila Mariana, na capital paulista, na gestão do prefeito Celso Pita, de 1997 a 2000. Foi conselheiro do IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, na gestão do governador Orestes Coerza, de 1987 a 1990. Também foi chefe de gabinete da Secretaria de Negócios Extraordinários da Prefeitura Municipal de São Paulo, na gestão do prefeito Jânio Quadros, de 1986 a 1987. Acessor parlamentar na Assembleia Legislativa, durante a gestão do presidente da Casa, deputado estadual Neftales, de 1983 a 1985. E também foi assessor de gabinete do Ministério das Minas e Energia, do governo federal, dos exercícios de 1979 a 1983. Esse é o tio Mário. Parabéns, Mário Luiz de Camargo. Aplausos Parabéns, Mário Luiz de Camargo. Parabéns, Mário Luiz de Camargo. Oi, boa noite a todos. Eu havia prometido um macho que não iria falar absolutamente nada. mas é uma honra tão grande que eu não poderia desistir de falar pelo menos algumas palavras. E a primeira é de agradecimento ao Márcio, o meu sobrinho, por proporcionar essa honra que me emociona muito. Obrigado, Márcio. Obrigado aos seus pares que também votaram para que isso fosse possível. cumprimentar a todos os que recebem neste momento essa honraria tão grande. Cumprimentar meus amigos aqui. Não vou falar nome, porque senão depois não vão ficar a noite toda aqui falando, porque estou vendo muitos amigos aqui. Mas quero cumprimentar a minha esposa, que já estou com... nós estamos casados há 53 anos. Márcio falou 52, mas 53. Com a mesma mulher, é muito difícil isso hoje. Cumprimentar a minha filha, a Cristina, o Marcelo, o meu gerro, o Mário Luiz, lá do Mário Luiz, o vereador, o ex-presidente da Câmara de Itapevi, o meu amigo Bruxão, que com certeza será o futuro prefeito lá de Itapevi. Cumprimentar o vice-prefeito, ainda vice de Cotia, o Almir, ao seu lado lá, o Carlos de Valdo, sempre o vereador Carlos de Valdo, e o meu secretário de Habitação, o Sérgio Folha. O S. Silva, a vereadora, e a deixar por último, que é o único que tem entre os que estão aí presentes, que é a vereadora. Cumprimentar a todos os familiares, o Cássio, a esposa, a Matesa, ao meu sobrinho, o Carlão Camargo, ex-deputado estadual, que honra muito, e dizer, Márcio, você vai deixar essa casa por pouco tempo. Eu tenho certeza que brevemente você estará retornando aqui. Porque quem perde, Márcio, não é você, quem perde, é o município de Cotia, que não soube reconhecer tudo aquilo que você fez para a cidade. E os municípios vizinhos, que você tanto ajudou com emendas e levando o seu trabalho naquela cidade. Com certeza, e a essa altura, já se arrependeram, mas não faltará oportunidade. E você, como lutou muito, que tem certeza disso, eu acompanhei, na vitória do nosso governador, João Dória, alguma coisa boa estará reservada para você, eu tenho certeza disso. Eu quero agradecer a toda o Gelson, que está aí, a nossa deputada, que eu tive a honra de votar, não recebi os agradecimentos, mas vou ter nela, viu, Gelson, fala para ela. Agradecer o Silvio, o meu sobrinho, o Flávio, o grande incentivador, o Zé Paulo, que está vendo ali, a assessoria do Márcio, que fez brilhantemente essa festa aqui, que nos... Aplausos. Todos o Alain, o Tarraxinha, o Fuade, o grande Fuade, o ex-prefeito de Carapicuiba, que eu tive a honra de ajudá-lo numa das campanhas, uma campanha duríssima, juntamente com a sua esposa, tivemos lá, abrindo o nosso escritório e ajudá-lo um pouquinho o Fuade, se eleger, prefeito de Carapicuiba. Eu quero agradecer a todos, estou muito emocionado, muito honrado com esse colar e eu vou guardar do lado do meu coração, Márcio. Agradeço a todos vocês, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Imagina se o tio Mário não ia falar, falou que não ia falar, falar bem para caramba, o tio que nos ensinou tudo, muito orgulho, eu vou comentar o Marinho também, não é, Marinho? Se o tio Mário é meu segundo pai, se também é nosso segundo irmão e da mesma forma a Cris, não é, Cris? O Marcelo, que acompanha a Cris sempre aí também. E agora, o último homenageado desta noite, antes de ler o currículo do Carlão, a minha mãe até saiu, não passou bem, Cassio? Foi tomar mágoa. Cumprimentar os meus primos sobrinhos, não é, Rafael? Porque eu não me considero tio assim, tio-avô já, já sou. Cumprimentar o Rafael aí, esse brilhante sobrinho, da mesma forma a Sara, são gêmeos, da mesma forma o Dani, Daniel, que está aí, sempre no horário, não é, Dani? A Carol, sua esposa, cumprimentar o Carlos Eduardo, o Dudu também, cumprimentar a todos mais uma vez e dizer que o Carlão, além de ser um meu irmão de sangue, é meu parceiro também, nós caminhamos junto aí muito tempo em políticas, ganhamos algumas, não deixamos de ganhar outras, mas é a vida, acho que a gente aprende muito também na derrota, não só na vitória, e a gente tem o maior orgulho, eu sempre falei isso, a gente fez uma campanha, duas campanhas minhas e várias outras aí, dos tios, do irmão, e é muito mais fácil, às vezes, a gente pedir voto para o outro do que para a gente, eu senti como é ser um candidato, ganhei uma eleição, deixei de ganhar outra eleição, mas eu estou muito contente, com a cabeça erguida, com a satisfação do dever cumprido, hoje, acho que hoje, nós temos sessão amanhã, importante, quarta-feira, semana que vem tem o carnaval, depois a última semana nossa, acompanhar o Rubens, também o Rubens Bosque está aí, assessor do Bruno Covas, prefeito de São Paulo, e nosso parceiro e amigo também, obrigado. Obrigado. Então, estamos na contagem regressiva. Eu não ia falar aqui, mas, como o tio Mauro já falou, vou comentar o Jimmy também, o esposo da Sara, meu sobrinho, cadê o Jimmy? Doutor João, assessor da Renata Abreu também, nossa parceira, já tinha cumprimentado a Renata na figura do Gelson aqui, mas, como eu falei, o tio Mauro já adiantou, do João Dora, a gente recebeu um convite do governo do Estado também, para ajudá-lo no governo do Estado, vai ser criada uma agência metropolitana, aqui, capital, e mais 38 municípios dessa região metropolitana, uma agência controladora, e o então governador nos convidou também para tocar essa agência, junto ao governo de São Paulo aqui também, a gente tem uma honra e uma satisfação. Mas vou passar aqui, Arthur, senão a gente fica falando de família, família, vou passar o currículo aqui, o Arthur vai ler o currículo do Carlão, por favor. Antônio Carlos de Camargo, nosso querido Carlão, foi casado com a senhora Silmara Guenem e teve quatro filhos, o Carlos Eduardo, o Daniel Camargo, o Rafael e a Sara, e tem os netos Bárbara, João Carlos, Antônio, Pedro e Benício. Foi vereador de 1993 a 96 e nesse período teve cargos do executivo e no legislativo. Em 1994, assumiu a secretaria de governo do município. Em 1995, foi presidente da Câmara de Vereadores. No ano de 96, elegeu-se vice-prefeito de Cotia. De outubro a dezembro de 2000, em razão da renúncia do titular, assumiu o cargo de prefeito de Cotia. Em 1998, candidatou-se a deputado estadual e permaneceu como segundo suplente da coligação. E assim sendo, no dia 3 de janeiro de 2001, tomou posse como deputado estadual, sendo bastante atuante nesta Casa de Leis. Assim que deixou a Assembleia, em 2003, assumiu a secretaria de relações institucionais da Prefeitura de Cotia, tendo passado em seguida pela secretaria de governo e de obras, função que deixou em 2008. Foi eleito prefeito em 2008 e reeleito em 2012 com mais de 70% dos votos válidos naquele pleito eleitoral. Seu mandato foi marcado por grandes parcerias com os governos estadual e federal para proporcionar mudanças no cenário da economia da cidade, na educação e na saúde para os moradores de Cotia. foi responsável pela instalação do Poupa Tempo, da ETEC, da FATEC, do SENAI. Na área da saúde, fortaleceu a ampliação à rede pública de saúde do município, instituindo novos postos de saúde em bairros remotos e a instalação de UPAs em ambulatórios especializados. Carlão, grande abraço. Parabéns, Antônio Carlos de Camargo. Aplausos. 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 Bom, boa noite a todos, a todas. É uma satisfação muito grande poder estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, cumprimentar com muito carinho também aqui o deputado estadual Márcio Camargo. Obrigado, além de irmão, ter essa honra hoje de ser homenageado com os amigos aqui, Tarraxinha, que trabalhamos juntos aqui, Tarraxinha, quero também te parabenizar esse momento especial. Eu vi que você falou que o coração deu uma tripidada aqui na tribuna. Queria cumprimentar também aqui o Alain Monteiro, Montoro, e cumprimentar também com muito carinho. O tio Mário vinha no caminho, era nosso vice-prefeito. Veio 5h22 do telefone, tocando, tocando, e eu falando com o prefeito Rogério. E uma, duas, três, cara, não, vamos embora, vamos pegar trânsito. Quer dizer, a satisfação, o momento especial da vida dele de poder hoje ser homenageado, com mais de 80 anos aí, ter essa honra, essa satisfação. E a gente fica emocionado, que já passou por vários cargos, como foi dito. O tio também foi um grande assessor do seu irmão, nosso tio, Zé Camargo, sempre atuante, sempre feliz, e sempre preocupado, se preocupado em ajudar as pessoas a estarem nesse momento especial. Hoje, tio Mário, eu tenho certeza absoluta, junto com a Tia Alba, o Marinho, junto com o Marcelo, junto com a Cristina, aqui sendo homenageado. Queria cumprimentar também o Adalberto, o empresário, aqui da nossa cidade. Cumprimentar o seu Peter, pessoa que tem o maior carinho, o maior respeito, também hoje sendo homenageado nessa sessão, pessoa que sempre diz, ajudando ao próximo todos os dias, é isso que Deus pede, a gente participe, poder ter essa satisfação. Cumprimentar esse grande batalhador, aprendi bastante com o Fuad quando convivia, como deputado, vereador, e o Fuad, sempre um prefeito atuante, falou, Carlão, aonde o prefeito tem que estar, aonde ele não tem que estar, é no gabinete, é na rua, e assim foi marcado o mandato do Fuad em Calapicuíba. Então, tenho assim o maior carinho, o maior respeito por você, por essa pessoa que ajudou bastante Calapicuíba. Na pessoa do nosso vice-prefeito, Almir Rodrigues, cumprimenta a nossa cidade, de Cotia, onde eu tive a honra, a satisfação, de ter vários mandatos, vários mandatos por aquela cidade, cumprimento também aqui o trio, né, Edson, o trio Givaldo, nosso querido Givaldo, vereador, e sempre vereador, secretário, também, da mesma forma, o Folha, da mesma forma, Edson, leve o nosso abraço a todos os vereadores da Câmara Municipal de Cotia, cumprimentar todos os amigos e amigas que estão aqui, cumprimentar minha mãe, a tia Alba, cumprimentar meus filhos que estão aqui, a Sara, o Rafa, o Du, o Dani, o meu genro, o Dimi, a minha nora, a doutora Carol, nossa advogada que cuida, e a todos os amigos de Calapicuíba, de Itapevi, aqui o Buxão, cumprimentar de Osasco, Gels, cumprimentar todos aqui assessores, e dizer da satisfação. Fazia um ano e meio, um ano e pouco, passei por um período difícil também, Fuad, na vida aí, mas, graças a Deus, Deus nos deu uma outra oportunidade na vida para estar aí, agora aposentado da política, já entrei com a minha aposentadoria também, viu, Caneiro, 60 anos, então, a gente tem que cuidar, é uma nova etapa da vida. Mas eu queria muito, Márcio, te agradecer desse momento especial, de poder aqui pôr o terno novamente, hoje, né, Rafa, pôr o terno, estar aqui presente junto com vocês, e aí volta a fita na memória da gente, o quanto a gente já fez de bom, muitas vezes a gente erra, política, a vida é assim, né, se acerta, erra, mas nós tivemos uma boa participação de pleitos para a nossa cidade de Cotia, para a nossa região, quando fui deputado também por essa casa, a questão do hospital, lutamos bastante, para o hospital de Cotia, hoje, estar nessa, estadualizado, foi uma luta muito grande, né, Tarraxa, passou por muitas dificuldades, então, eu tenho certeza absoluta que nós fizemos muita coisa boa por aquela cidade, por esse estado, e estar aqui no meio de vocês hoje é uma grande honra, uma grande satisfação, então, queria cumprimentar também aqui a minha irmã Eliana, a minha irmã Sônia, meu irmão Cássio, e a todos os meus irmãos, a família do Tarraxinha que está aqui, e a família hoje que veio aqui prestigiar os amigos, amigas que estão sendo homenageados. Então, Marçal, tenho certeza absoluta, Deus nunca deixa a gente na mão, Deus sempre está preparando uma coisa melhor na vida da gente, sempre preparando, sempre pensando positivo, pensando no bem, e a gente, muitas vezes, enfrenta cada barreira, mas tenho certeza que a vida é assim, preparando para um momento especial, você teve a honra e a satisfação de estar nesse parlamento, eu também já tive, já tive a honra de estar em outros cargos, então, Deus está te preparando uma coisa cada vez melhor para a gente na vida, e a gente tem que estar preparado, a vida política, muitas vezes você ganha, e muitas vezes você perde, faz parte do jogo, faz parte da vida, mas ser hoje homenageado, junto com toda a sua equipe, do seu gabinete, a Assembleia Legislativa, a todos os funcionários também, deixo o meu carinho, o meu abraço, na qual eu já passei aqui por, como eu disse, há 16 anos atrás, é uma satisfação muito grande, junto com todos os homenageados aqui hoje, estar nesse momento especial. Então, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença de todos vocês, e fiquem com Deus. Boa noite. Deputado. Devolvo a palavra ao Arthur Galiano. Bom, senhores, antes de passarmos a palavra ao deputado Márcio Camargo, para suas considerações finais, em encerramento desta sessão solene, e a pedido de sua assessoria do gabinete, a qual chamamos à frente todos os assessores do deputado, por favor, quero chamar aqui todos os assessores do deputado, para a entrega de uma placa de homenagem e agradecimento à vossa excelência, nosso deputado eterno, Márcio Camargo. Quebrando o protocolo. Pessoal, aqui, aqui nisso. É para subir. O deputado vai descer, então. Era o 1, hein? Eu vou ler o que está escrito na placa. Obrigado, deputado. Receba o nosso carinho, respeito e gratidão por tudo o que vivemos nestes quatro anos, conhecendo, trabalhando e convivendo com você. Tivemos o privilégio de compartilhar das suas virtudes de homem dedicado, generoso e altruísta, que prevaleça sempre a sua nobreza. Muito obrigado, deputado Márcio Camargo. Obrigado, deputado Márcio Camargo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio Camargo. Posso abrir aqui uma palavrinha da licença? Cris, por favor. Deputado, hoje eu poderia falar centenas de palavras bonitas, pois o senhor merece. Mas eu só tenho uma para te falar. Gratidão. Eu acho que eu sou a mais inibida de todos aqui, eu sou a que está há mais tempo como deputado. Realmente, acho que eu sou a que está mais sofrendo aqui, porque realmente me fez muito mal. Fez mal e eu não entender o que aconteceu. Fez mal e eu não saber que a gente ainda não aprendeu a votar. Fez mal saber que uma pessoa que sorri com os olhos e não para de trabalhar um minuto sequer na vida perdeu uma eleição dessa. Eu sei que, eu também entendo que provavelmente nós vamos ter uma chance muito maior. E acho que o deputado merece uma chance maior. Mas, para mim, foi realmente, assim, assustador. Então, eu só tenho a te agradecer, Márcio. Muito, muito obrigado pela experiência, por tudo que eu adquiri com você, pela tua honestidade. Bom, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto, e eu tenho a honra e o orgulho de compor a equipe do deputado Márcio Camargo. Comecei como assessor no interior. O deputado depositou a sua confiança no meu trabalho, na minha pessoa, me convidou para vir para o gabinete, e hoje estou aqui. Estou aqui para dizer, deputado, que eu trabalho com política desde 2004. Trabalhei com outros deputados, trabalhei em prefeitura, trabalhei no governo do Estado. Mas, esses últimos três anos, foi uma experiência ímpar e incomparável. Porque tive a honra e o prazer de trabalhar com um homem público dedicado, honesto, um homem que priorizou, acima de tudo, o bem-estar da população, o bem-estar da sua cidade, colocou à frente de tudo esse trabalho, realizou um trabalho ímpar, ímpar, dentro dessa Assembleia Legislativa. Jamais um deputado de primeiro mandato alcançou a projeção que o deputado Márcio Camargo alcançou dentro dessa Assembleia. Se tornou vice-presidente estadual do PSC, coordenou o crescimento do partido na parte política em todo o Estado de São Paulo, fazendo um trabalho em mais de 157 municípios, destinou recursos, obras e serviços para toda a região, para todo o Estado, fez um trabalho maravilhoso no combate, na prevenção e no tratamento do câncer, fez um trabalho ímpar na Raposo Tavares. A Raposo Tavares teve um investimento pequeno, perto das necessidades dela, de 90 milhões de reais, graças ao trabalho do deputado Márcio Camargo. E hoje, dois anos depois desse investimento, diminuiu o índice de acidentes fatais em 37,5%. Doze pessoas por ano estão deixando de perder a sua vida, graças ao trabalho do deputado Márcio Camargo. 586 mulheres estão, neste momento, fazendo o tratamento do câncer no Estado de São Paulo, graças ao trabalho do deputado Márcio Camargo. A Rodovia da Amorte, a Bungiro Nacal, está sendo duplicada hoje, de ponta a ponta, graças ao trabalho do deputado Márcio Camargo. Entre tantos outros trabalhos e serviços prestados. Deputado, eu tenho orgulho de ter trabalhado com o senhor. Estou à sua disposição sempre, serei um soldado seu, sempre, aonde estiver, assim como toda essa equipe, porque esse trabalho é de toda essa equipe, que não permitiu, em momento algum, que a peteca caísse. Nós não perdemos. Nós apenas deixamos, por um breve período de tempo, o mandato de deputado estadual, para que o senhor possa levar o seu trabalho, o seu afim, com a sua dedicação, a outras áreas do serviço público. Mas eu não tenho dúvidas que, daqui a quatro anos, o senhor estará aqui de volta. Ou, se não, mais adiante, em Brasília. Porque o Brasil, o Estado de São Paulo, merece e precisa de um homem como o senhor. Eu tenho orgulho de ter o senhor como meu líder. E quero dizer à família Camargo, meus parabéns a todos vocês. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês têm o mesmo orgulho que eu tenho de ter trabalhado com o deputado Marcio Camargo. Obrigado. Belas palavras, Roberto, Sônia, Cris. Então, agora, vamos passar a palavra para o presidente da sessão, deputado Marcio Camargo. Bom, agradeço de coração. Isso aí não estava previsto mesmo. Foi os meninos. Agradeço a todos vocês, nossa equipe. A Capesp, mais do que ninguém sabe, que nós, políticos, não somos nada sem assessoria. Então, tivemos erros, mas acho que mais acertos do que erros. E agradeço de coração a todos que fizeram parte. Minha esposa sabe que eu convivi, às vezes, mais com eles do que na própria casa da gente nesses quatro anos aí. Sei que a família sofre muito mesmo. Mas era uma missão. Mas antes de eu terminar de ler a última frase aqui, eu gostaria de chamar o nosso amigo também para falar um pouco. Eu gostaria muito que o Almir, nosso vice-prefeito com o Tia, que a gente tem uma amizade muito grande, usasse a tribuna dessa casa. Você conhece tão bem a tribuna, vereadores de vários mandatos, vice-prefeito da cidade, para falar em todos os nomes de todos os nossos amigos aqui. Boa noite a todos. Boa noite e muito obrigado, deputado Márcio Camargo, presidente da sessão, por me honrar em poder usar essa tribuna. Apesar de conhecer a tribuna da Câmara Municipal, lá de Cotia, a gente fica realmente muito emocionado de poder ter a oportunidade de usar a tribuna mais importante do Estado de São Paulo. E na minha história eu vou poder dizer isso, que o deputado Márcio Camargo me honrou e me deu esse privilégio, essa oportunidade. Muito obrigado. Eu vi aqui o Cássio, vi também o Flávio. O Flávio, leve ao tio Zé Camargo os meus cumprimentos e o agradecimento por ele sempre nos receber de forma maravilhosa, em todos os lugares que a gente o encontra. A dona Cida também eu vi por aqui. Quero também render as homenagens à dona Cida, em nome de toda a família Camargo. Tem dois homenageados aqui na mesa que são políticos da atualidade, o Carlão e o tio Mário, que fazem ali na nossa cidade de Cotia, no dia a dia, fazem ali a política. Eu tenho um agradecimento especial a fazer aos dois. Eles, ao longo da minha pequena trajetória, me deram conselhos fundamentais para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Então, eu quero agradecer, de uma certa forma, especial ao Carlão e ao tio Mário. Quero dizer, Márcio, também que você faz política comunitária. Você faz política para as pessoas. Você não faz política para você. E este político trabalha independente de mandato. E eu tenho certeza absoluta que você continuará trabalhando, continuará fazendo o bem. E isso é um breve espaço de tempo no cumprimento de um mandato que, como eu estou dizendo, você não vai ficar de fora, não. Você vai ficar atuando cada vez mais. E, como bem disse o Carlão, Deus prepara. E pode ter certeza que Deus está preparando desafios muito maiores. Porque Ele percebeu que a casa aqui é pequena para você. Tenho certeza absoluta que você voará alto na trajetória política. Meus amigos que aqui estão presentes, como é bom poder fazer o bem. Quando a gente dá um conselho para uma pessoa, quando a gente faz algo de bom para outra pessoa, dá uma satisfação muito grande. Não é verdade, seu Peter? Mas essas pessoas que estão aqui, dá para imaginar milhares de pessoas que passaram nas mãos deles. Independente de cargo. Não precisa ser político para fazer o bem. se faz o bem para fazer o bem. Como um bom ser humano. Está aqui o Chucre, está aqui empresários, líderes de ONGs, de associações. Milhares de pessoas passaram pelas mãos deles. É um emprego, é uma cesta básica, é uma casa, é um curso, uma faculdade. Dá para ter ideia quantas famílias foram transformadas pelas ações desses homenageados. Não dá para ter uma ideia. Mas, com certeza, milhares de pessoas foram ajudadas. Não é verdade, Tarraxinha? Agora, como que acontece isso? Sabe por que eles conseguem fazer isso? Sabe por que nós conseguimos fazer o bem? duas energias gigantescas do universo. Nos dão condição de realizar. A primeira é a energia divina. É Deus que enche os nossos corações para poder fazer o bem. E a segunda, ela também é divina, que é a família. Então, parabéns aos homenageados e viva a família! Bom, estamos chegando ao final dessa sessão solene, mas, como eu disse, eu não podia terminar esse mandato sem agradecer essas pessoas aqui. A palavra gratidão eu já ganhei da minha equipe aqui hoje, mas são pessoas que eu sou muito grato aqui, como disse o Almir, que fizeram bem a tantas e tantas pessoas também pelo nosso querido Estado de São Paulo. Reconhecimento é uma coisa muito importante para o ser humano. Acho que o Carlão, o Tio Mara, o Adalberto, o Alain, o Tarraxinha, o seu Fuad, o seu Peter, já foram mais que reconhecidos nessa trajetória de vida, mas eu não podia deixar esse nosso reconhecimento aqui da Casa de Leis, da Assembleia Legislativa. Então, meu muito obrigado pela presença de todos vocês. Esgotado o objeto da presente sessão, essa presidência agradece as autoridades presentes, aos funcionários do serviço do serviço de som, da taquigrafia, dos serviços de atas do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa e das assessorias policiais civis e militares, bem como todos que, com as suas presidências, colaboraram para o êxito dessa solenidade. E, antes de terminar, a minha equipe também, meu muito obrigado aí a todos vocês pelos anos que passamos juntos. é uma satisfação ter todos vocês aí com a gente. Hoje, parte da equipe também já se desligou pelo final do nosso mandato, mas agradeço individualmente cada um de vocês. Obrigado, de coração mesmo. A gente trabalhou, fez o que pôde pelo Estado de São Paulo. Não fui sozinho, trabalhamos bastante, aí tivemos reconhecimento de quase 40 mil pessoas no ano passado. então a gente está muito contente e satisfeito, como eu falei, e volto a repetir, saio daqui com a cabeça erguida, com o dever cumprido, creio eu. Obrigado a todos pela presença. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Obrigado.